HAL TO THE KING BABY HAL TO THE KING BABY HAL TO THE KING BABY Eu estava ocupado com conteúdo de Play 3 aqui do canal Porque saiu o RAM, HFW e tudo mais Então precisei focar um pouquinho, dar uma atenção pra isso Mas vamos lá, tá? Então galera, vamos aqui pro nosso computador Vamos aqui pros computers Estamos aqui já com o nosso tradicional post aqui no site Tá galera, tá aqui pra vocês o link, vai estar na descrição descrição e basicamente galera tá aqui o post que eu sempre reaproveito conteúdo porque tem toda a informação que você precisa aqui tá galera só você perder um tempinho para ler o que tá aqui aqui explica as versões do PL o que cada uma faz o que que seu pele aqui oficial suporta tem um FEC com perguntas já muito frequentes respondidas aqui tá galera e o download tá aqui embaixo para você testar mas como sempre testa antes de trocar porque sempre que tem alguma novidade no PL uma coisa outra pode não ter sido testada por completo e pode causar alguma incompatibilidade algum problema e você pode acabar ficando preso naquela versão se você for trocar na emoção então testa primeiro tá sobre no launchelf só você adicionar como app ali no próprio PL e tudo mais tá e aqui embaixo tem os vídeos aqui é os tutoriais relacionados que deu uma quebradinha no link aqui mas antes do vídeo sair eu vou arrumar aqui tá tem aqui o tutorial de como atualizar como atualizar das versões mais antigas como fazer pelo celular aí sem usar um PC instalado zero copiar o memory card de um para o outro aí né e também para adicionar aí os jogos de play 1 na aba de apps tem tudo aqui já para vocês mastigadinho já arrumei aqui os tutoriais tá tudo aqui bonitinho para vocês vocês podem conferir aqui beleza bom galera mas afinal de contas o que que essa versão trouxe de novidade vamos dar uma olhada aqui no que tinha havido o projeto tá aqui é foi pelo próprio William William um desenvolvedor bem das antigas aqui do play 2 e aqui ele coloca que foram adicionadas vários locos né para prevenir ou corrigir algumas race conditions eu não sei exatamente o que que são as race conditions tá galera mas eu sei o que 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 é o lock o lock é quando você coloca meio que uma trava uma verificação ali e você vai indicar para o play 2 o seguinte ó pro PL né eu tô usando essa opção aqui então ela tá travada nessa opção então não vou usar uma outra opção que pode meio que conflitar com ela tá e a gente consegue dar uma olhada nisso aqui analisando no código né que aqui a gente analisa o código também tá mas vamos lá então basicamente tem algumas outras variáveis aqui relacionadas ao BDM né que estão sendo criadas aqui inicializadas tem alguma coisa aqui relacionada a semáforo normalmente semáforo indica status né de algo né e tem mais algumas variáveis aqui sendo criadas funções aqui também na estética e tal e vamos lá onde que eu vi aqui a questão da aqui ó é ele aguarda um semáforo ali do BDM carregando algum módulo uma uma trava o lock né no caso a trava ali quando algum módulo é carregado então por exemplo tô carregando ali o módulo USB né para carregar o jogo USB então ele vai criar uma trava e vai falar ó tô usando aqui o modo USB então não vou ativar nenhum outro módulo e aí é evita né que um módulo acabe conflitando com outro não sei exatamente qual problema que isso aqui poderia estar causando né mas esses ajustes aqui galera foram tiradas do fork do Green Doomer caso você não reconheça esse nome é aquele fork do PL que eu trouxe para vocês no ano passado que permitia usar HD é ex-fetch como HD interno né também permitiu usar dois pendrives é mais que dois teras e tal trazer umas coisas meio loucas então algumas coisas estão sendo aproveitadas desse fork mas não não há nenhuma menção para suporte a ex-fetch como HD interno dois pendrives essas coisas ali que tinha no Green Doomer a única coisa que adaptaram pegaram foram essa questão aqui dos locks né as travas quando você ativa um módulo você vai criar uma trava ali naquele módulo né uma variável que vai indicar que tá travado naquele módulo ali para que outro módulo ali não acabe conflitando com ele é mais ou menos isso provavelmente isso aí deve corrigir algum bug alguma coisa que poderia causar esse tipo de conflito e tudo mais tá então aqui no código quando a gente vê o que é vermelho ele foi removido e o verde foi incluso no lugar né então por exemplo aqui tinha um ifzinho né uma checagem aqui que verifica alguma informação aí ele colocou um else né uma condição a fazer mais caso contrário ele vai fazer outra coisa e tal então tem bastante coisa aqui no código que foi alterado foram vários arquivos aqui né deixa eu ver quantos arquivos foram trocados aqui um pelo menos um deixa eu ver um aqui é o arquivo de sistema do apel um arquivo aqui do próprio pele em si dois a deixa eu ver três arquivos quatro cinco arquivos foram mexidos aí né o arquivo aqui que é o suporte do bdm né que mexe no no bloco device né que controla ali o hd externo pendrive rede essas coisas né eu acho que o hd interno acho que ele não tá incluso como bdm tá acho que rede também não seria mais o bloco device bdm ali é o pendrive né o é o pendrive o cartão lá o sd do mx4co e também o i-link né então provavelmente essas travas aqui são para esses três componentes então meio que eu é para eles não interferir nenhum no outro né é uma trava aí para você poder usar eles sem conflitos então interessante né uma paradinha aí que deve afetar mais para quem usa aí via usb ou mx né e se tava tendo algum problema provavelmente agora esse problema deve ter cessado ok bom galera vou deixar os testes para vocês tô fazendo esse vídeo aqui na correria acabei de gravar mais um vídeo aqui de play 3 como eu disse tô gravando aqui domingão 8 horas mais de 8 horas aqui da noite até eu editar isso aqui vai levar mais um tempo não deixa os testes para vocês já tá disponível o pacote completo com a tradução e também o launchelf lá no nosso site o link tá aqui na descrição beleza vamos queridos deixa o like compartilha se inscreva passa lá no play mania agora falou valeu e fui